O fechamento da avenida João Valério entre a Djalma Batista e a Constantino Neri causou muito transtorno durante todo o dia no trânsito aqui da nossa região. Muita gente não sabia da interdição e foram pegas de surpresa. Tudo bem que estão trabalhando, eu entendo, mas não entendo como é que tem o funcionário lá e permite que a gente entre sem avisar. A avenida foi interditada para dar continuidade à construção do complexo viário do bairro São Jorge. Aqui vai ser construída uma passagem subterrânea que vai dar acesso ao bairro, mas essa interdição tem causado transtornos para os motoristas. A Djalma estava muito complicada, muito congestionada, porque não podia mais usar aqui. O carro estava bem complicado aqui, muitos carros e questão dessa obra dificulta muito o acesso aqui ao posto. A obra neste trecho da João Valério obrigou os motoristas a pegar como rota de fuga as avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri. Isso gerou lentidão no trânsito. As obras na Constantino já duram quatro meses e, segundo a Prefeitura de Manaus, as obras vão durar mais um ano e três meses. E a gente vai para lá agora, ao vivo, saber como está a volta para a casa do manauense. Gabriela Moreno está na Djalma Batista agora. Gabi, muito trânsito por aí. Boa noite para você. Pois é, Alex. A gente está no trecho da interdição que fica aqui entre a avenida Djalma Batista e a Constantino Neri. Por aqui o fluxo é intenso, o fluxo de veículos. Muitos motoristas, Alex, foram pegos aí de surpresa. Isso porque eles estão tentando acessar essa área aqui da avenida João Valério. E aí os agentes de trânsito que estão orientando até deixam as pessoas entrar, mas aí elas chegam lá no final e vê ali um grande tapume e aí não tem saída. Elas têm que retornar e acessar a avenida Djalma Batista novamente. Agora eles orientam para os desvios para quem quiser acessar a Constantino Neri, quem vier pela João Valério ou quem vier aqui pela própria Djalma Batista vai ter que acessar a avenida Álvaro Maia para poder acessar então a avenida Constantino Neri. Quem quiser ir pela zona oeste vai ter que ir pela avenida Brasil. Agora os agentes de trânsito estão aqui a todo momento para orientar todos os motoristas que estão passando por aqui, porque como eu falei, muitas pessoas foram pegas de surpresa e realmente o trânsito por aqui está intenso, as pessoas ainda vão se adaptar. E esse local está com previsão aí de término em 15 meses, então é muito tempo. Isso aqui vai ficar por enquanto dessa forma, a previsão é de 15 meses. E o Alex, volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, obrigado pelas informações. Realmente temos que nos adaptar a essa nova rotina. E a gente segue falando de trânsito. Vocês lembram daquele acidente da picape que cruzou o canteiro central da avenida Torquato Tapajós e depois bateu em três veículos? Pois é, os dois passageiros do veículo continuam internados em estado grave. No dia do acidente, o carro teve o motor separado da carroceria num dos acidentes mais graves dos últimos tempos aqui em Manaus. E agora a gente segue falando de outras notícias. Uma dupla foi executada por justiceiros depois de promover arrastões no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Esse é um dos destaques do nosso giro de notícias policiais. Os dois homens, ainda não identificados pelo Instituto Médico Legal, tinham acabado de cometer assaltos em série pelas ruas do bairro, quando foram encurralados pela população. Eles tentaram escapar do linchamento, mas foram pegos por justiceiros que os executaram sumariamente. Uma academia de musculação foi alvo de assalto na noite desta quarta-feira, no Conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte. Os bandidos fizeram alunos e funcionários reféns. O estabelecimento estava lotado. O proprietário da academia, Onácio Danis, reagiu e foi esfaqueado. Um dos criminosos, Charles Júnior da Silva Araújo, de 26 anos, foi imobilizado e espancado pela população até quase a morte. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. E na Praça 14, na Zona Sul, bandidos trocaram tiros com a polícia após trafegarem com o carro pela contramão da Avenida Tarumã. Level de Freitas Vilhinos e Francisco Chalon Bezerra, de Araújo, estão presos. Um terceiro homem morreu baleado. De acordo com a polícia, o grupo pretendia executar traficantes de facções rivais. Agora a gente muda de assunto. Mais de 200 espécies de animais que estão no zoológico do antigo Hotel Tropical ainda aguardam um novo destino para continuarem vivendo sob proteção humana. Foram 42 anos de império. O tropical reinava entre os hotéis da Amazônia e atraía personalidades do mundo inteiro. O local de mais de 235 mil metros quadrados, que era a mais nobre referência na hotelaria da Amazônia, está assim ó, completamente abandonado. Por aqui havia muito glamour, muitas personalidades estiveram presentes, como reis, rainhas, príncipes, políticos e grandes artistas. Agora o hotel está afundado em dívidas. Príncipe Charles, o piloto Jax Villeneuve, os atores Tom Cruise, Olivia Newton-John, Matt Dillon e o cantor Paul Simon, além de Hugo Chávez e todos os ex-presidentes brasileiros se hospedaram aqui. Mas o glamour se transformou em abandono. Há três meses o hotel teve a energia cortada por falta de pagamento. No total, 20 milhões de reais que, depois de negociações com a Amazonas Energia, reduziu para 8 milhões. Também há dívidas trabalhistas que somam mais de 2 milhões de reais. No zoológico, os 200 quelônios e os mais de 34 animais de diversas espécies devem ser retirados do local para outros cativeiros. Essa transferência deve ocorrer em breve. É até interessante que eles sejam enviados para zoológicos, que prestam um papel importantíssimo na conservação da biodiversidade, porque eles têm programas de reprodução e estratégias para a conservação dessas espécies. Algumas até que estão ameaçadas de extinção. Dos 150 funcionários, restaram menos de 15. Por enquanto, não se sabe qual o destino do Tropical Hotel de Manaus. Muito triste essa história. A gente vai ver agora no próximo bloco. A Prefeitura de Parintins não paga e tem energia elétrica cortada nas repartições públicas do município. Os feirantes do município estão amargando prejuízos. Agora são 18 horas e 33 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. A gente vai ver agora no próximo bloco. 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 A gente vai ver agora no próximo bloco.